E se alguém quiser o tempo da montanha Eu sou o primeiro do quarto de um Minha sorte faze um dia Eu sou o avião que dá uma volada Minha sorte faze um dia Eu vou ser um bocado possível da vida A sua muda, sua vazia Eu vou ser um bocado possível da vida A sua muda, sua vazia Eu vou ser um bocado possível da vida A sua muda, sua vazia Eu vou ser um bocado possível da vida A sua muda, sua vazia Eu vou ser um bocado possível da vida A sua muda, sua vazia Eu vou ser um bocado possível da vida A sua muda, sua vazia Eu vou ser um bocado possível da vida Música Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Música 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 Música